Alô, eu tô no bar, bebendo tudo e deixei parar Amor, vem me buscar, só você pra me salvar Bate com o início, é porque chegou o melhor Chegou o major E bate com o início, é porque chegou o melhor Chegou o major O cabo é bom, é pegador, além de tudo é forrozeiro Pra que coisa melhor? Pra que coisa melhor? As gata corre atrás dele, porque o homem do dinheiro É nunca anda só O cabo é bom, é pegador, além de tudo é forrozeiro Pra que coisa melhor? As gata corre atrás dele, porque o homem do dinheiro É nunca anda só Na farra, o garçom ele assinou E o mandor, já mandou o seu amor O chefe observando, o vice perguntando Quem é esse moral que tá chegando? E bate com o início, é porque chegou o melhor Chegou o major E bate com o início, é porque chegou o melhor Chegou o major Embate com o início é porque chegou o melhor Chegou o Major Embate com o início é porque chegou o melhor Chegou o Major Em nome do estúdio? Tem que tá moleiro Olha quem tá estourado, cheio do dinheiro Quem sou eu, o milionário, o vaqueiro Olha quem tá estourado, cheio do dinheiro Quem sou eu, o Pipita Monteiro Na minha garagem Ferrari, Maquilário, eu sei que tem Na minha fazenda o Cavalho e a Hilux cheio de mulher lá vem O meu jardim já tá chegando pra me buscar E quando eu chego na cidade eu só quero saber te ostentar Olha quem tá estourado, cheio do dinheiro Quem sou eu, o Pipita Vaqueiro Olha quem tá estourado, cheio do dinheiro Quem sou eu, o Pipita Monteiro Na minha garagem Ferrari, Maquilário, eu sei que tem Na minha fazenda o Cavalho e a Hilux cheio de mulher lá vem O meu jardim já tá chegando pra me buscar E quando eu chego na cidade eu só quero saber te ostentar Olha quem tá estourado, cheio do dinheiro Quem sou eu, o Pipita Monteiro Alô, que gravações, meu patrão É estoura, papá O que o vaqueiro ama e toda hora quer Boi, cavalo, cachaça e mulher O que o vaqueiro ama e toda hora quer Boi, cachaça, cavalo e mulher Se tem coisa melhor eu desconheço Farra do trabalho não tem preço Vida de vaqueiro é copia privilegiada Faz o que ama, ganha-se eu Ainda ostenta com a mulherada Depois da disputa tem festa no caminhão Gama balançando suadeira e gemidão Churrasco na brasa e forró no paredão As mina bebendo e pinando rapidão Quem curte vaquejada já sabe como é que é O que o vaqueiro ama e toda hora quer Boi, cachaça, cavalo e mulher O que o vaqueiro ama e toda hora quer Boi, cavalo, cachaça e mulher O que o vaqueiro ama e toda hora quer Boi, cachaça, cavalo e mulher O que o vaqueiro ama e toda hora quer Boi, cachaça, cavalo e mulher Pensou em forró e vaqueiro? Eu sou em forró e vaqueiro Só chamar ele, ó Vida, bodeiro Oh, bichinho bombe Rá, 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 eu não vou voltar Quero ver quem vai me tirar do bar Rá, 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 eu não vou voltar Eu quero ver quem vai me tirar do bar Eu tô num bar bebendo uma mulher tá me ligando Me ameaçando e me ameaçando Agora que ficou bom, completou Foi duas tardes Só faltou mais tarde Só faltou mais tarde Não tem mulher pra mandar em mim Quem me quiser tem que ser assim Eu gosto de tomar uma gelada Jogar conversa fora com minha galera Eu tô cansado, mas eu não tô morto Pode espernear, mas eu não vou voltar Rá, 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 eu não vou voltar Quero ver quem vai me tirar do bar Rá, 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 eu não vou voltar Eu quero ver quem vai me tirar do bar Rá, 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 eu não vou voltar Eu quero ver quem vai me tirar do bar Rá, 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 eu não vou voltar Eu quero ver quem vai me tirar do bar Sua estúdio gravando tudo Não tem mulher pra mandar em mim Quem me quiser tem que ser assim Eu gosto de tomar uma gelada Joga a conversa fora com a minha galera Eu tô casado, mas eu não tô bobo Pode espermear, mas eu não vou voltar Eu não vou voltar Quero ver quem vai me tirar do bar Eu não vou voltar Eu quero ver quem vai me tirar do bar Eu não vou voltar Eu quero ver quem vai me tirar do bar Eu não vou voltar Eu quero ver quem vai me tirar do bar Aqui é bruto, menino Partiu, partiu, partiu pra vaquejada Partiu, partiu, partiu pra vaquejada Partiu, partiu, partiu pra vaquejada Pega a mulher e toma a roda de gelada Sucesso! Vem, 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 vem Ricardo Santos Pepe da mulher A vaquejada começou, hoje eu vou tá lá Muita mulher do meu lado, cerveja pra nós tomar Fim de semana começando, e já tá desse jeito Muita mulher me ligando, hoje bateu, esmanteu O camarote reservado e eu já tô chegando Dentro da minha lá de roupa e a mulherada me ligando Partiu, partiu, partiu pra vaquejada Partiu, partiu, partiu pra vaquejada Partiu, partiu, partiu pra vaquejada Pega a mulher e toma a roda de gelar A vaquejada começou, hoje eu vou tá lá Muita mulher do meu lado, cerveja pra nós tomar Fim de semana começando e já tá desse jeito Muita mulher me liga, hoje vai ter, manter O camarote reservado e eu já tô chegando Dentro da minha lá derrubo e a mulherada me ligando Partiu, partiu, partiu pra vaquejada Partiu, partiu, partiu pra vaquejada Pega a mulher e toma a roda de gelada Partiu, partiu, partiu pra vaquejada Partiu, partiu, partiu pra vaquejada Partiu, partiu, partiu pra vaquejada Partiu, partiu pra vaquejada Pega a mulher e toma a roda de gelar Partiu, partiu, partiu pra vaquejada Partiu, partiu, partiu pra vaquejada Partiu, partiu pra vaquejada Prova que me ama andando meu chevette E piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Você é a pegada mais gostosa do meu Pernambuco, menino Vou sofrer, então vou falar Eu não vou mudar Respeitar o meu jeito acanhado e matudo Mas eu sei amar Na cama garinhoso, na pista sogro Nossa, olha bem pra esse vaqueiro Jarro do Brasil inteiro, corre no gado Posso até ter ganhado dinheiro Ter virado fazedeiro, mas eu sou do mato Gosto do cusco, os colete da água Do pote, do peixe, do açude Não vejo essas mãos calejadas Essas calças rasgadas Que nada me ilude Meu português todo errado Não sei se incomoda O jeito de eu falar Às vezes em cima é enriba Pra onde? Pra onde? Mais original Moça, esquece da cidade Viver e viver de verdade O que é ser amada Eu só te peço uma coisa Respeitar o meu jeito Eu não mudo por nada Eu não vou mudar Respeitar o meu jeito acanhado e matudo Mas eu sei amar Na cama carinhoso, na pista sogro Vai, vai Alô galerinho do grato meu patrão Cadê fiado meu filho? Viver e viver Mas a minha mulher começou com confusão Dizendo pra eu deixar a vida de abatação Mas como eu vou deixar minha maior paixão Larga a vida de gado só porque é mulherão Reclama do meu cavalo, reclama do meu gibão Reclama das minhas cachaça, também do meu carrão Dizendo pra eu mudar a minha vida todo dia Eu nem me preocupo com essa agonia Eu corro o boi mesmo Eu tô mudando mesmo Virado no meio da farra Vivendo no desganteiro Eu corro o boi mesmo Eu tô mudando mesmo Virado no meio da farra Vivendo no desganteiro Me conheceu na vaquejada Agora quer me mudar Vá, vá, vá passear Disse que se eu não mudasse Ia voltar a ser solteiro Tô sem jeito, tô solteiro Tô sem jeito, tô solteiro Alô Gonzaga Alô, meu tio Ô, perplomina maravilhosa Mas a minha mulher começou com confusão Dizendo pra eu deixar a vida de abertação Mas como eu vou deixar minha maior paixão Larga a vida de gado só porque é mulherão Reclama do meu cavalo, reclama do meu gibão Reclama das minhas cachaça, também do meu carrão Dizendo pra eu mudar a minha vida todo dia Eu nem me preocupo com essa agonia Eu corro o boi mesmo Eu tomo cana mesmo Virado no meio da farra Vivendo no desganteiro Eu corro o boi mesmo Eu tomo cana mesmo Virado no meio da farra Vivendo no desganteiro Me conheceu na vaquejada Agora quer me mudar Vá, vá, vá passear Disse que se eu não mudasse Ia voltar a ser solteiro Tô sem jeito Tô solteiro Conheceu na vaquejada Agora quer me mudar Vá, vá, vá se lascar Disse que se eu não mudasse Ia voltar a ser solteiro Tô sem jeito Tô solteiro Sucesso novo Ao sofoneiro bom Vem que tá montando Composição minha Vá, 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 vá Vá, vá, vá O nome da canção Amor Ilevitável O coração feliz é um resultado inevitável A dente do amor Ele fala que o amor é essência da sua alma Não deixa de amar Deixa de amar É um absurdo dizer que o homem não pode amar A mesma mulher, a vida inteira Às vezes te odeio por mais um segundo Depois te amo por mais um milênio Ah, ah, eu nunca vou deixar de te amar Ah, o tempo não vai poder apagar Ah, porque meu coração só quer te amar Só quer te amar Ah, ah, eu nunca vou deixar de te amar Ah, o tempo não vai poder apagar Ah, porque meu coração só quer te amar Só quer te amar É um absurdo dizer que o homem não pode amar A mesma mulher, a vida inteira Às vezes te odeio por mais um segundo Depois te amo por mais um milênio Ah, ah, eu nunca vou deixar de te amar Ah, o tempo não vai poder apagar Ah, porque meu coração só quer te amar Só quer te amar Ah, ah, eu nunca vou deixar de te amar Ah, o tempo não vai poder apagar Ah, porque meu coração só quer te amar Só quer te amar Ah, 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 ah Já sou foneiro da sua fr겨ia, meu amor Agora simbora, agora simbora, meu vaguinho pessoa vai poder apagar Puxa, meu fil pneum Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era só uma diversão O nosso combinado era não ligar Mas já sentindo falta da cama amarrotada Da sopa pela casa Do cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Volta pra me encontrar E bebe, vem me procurar E bebe, vem me procurar Aqui é o sanfoneiro da sofrência Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor É, tá pensando que eu sou biscoitinho Só sirvo na hora do lanchinho Eu não quero pra mim acabou É, eu não quero nem mais um beijinho Pode ficar com seu amorzinho Ser amante pra mim acabou Já cansei Já cansei Não quero mais Nem mais um beijo Nem mais um beijo Me deixe em paz Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Música